Música Quando eu montava no meu pingo, ventania, cavalo de estrevaria, cavalo de estimação. Quando eu chegava naquelas festas de campoburia, não me faltava pra alegrar meu coração. Quando eu pegava na minha gaita e tocava, o meu peito já cantava com toda satisfação. Era só moça e mulher que me olhava, até os velhos gostavam de ouvir minhas canções. Música Quando eu dançava com as moreninhas trigueiras, já escolhia as mais faceiras, estou só pra judiação. Dizia verso no ouvido das caboclas, que deixava quase loucas, quase loucas de paixão. Música Mas hoje em dia já não tenho alegria com saudade da minha terra, saudade do meu torrão. Mas se eu voltar, quero cantar novamente para aquela boa gente que mora no meu rincão. Música Música Música